Olha, eu tô vendo ali, ó, as pessoas ficaram fascinadas com a promoção aqui do mini iPad, né? Ó, que você vai ganhar, viu? Olha, mas você pra ganhar isso aqui não é ligar pra enquete. Você sabe como é que você faz. Olha, ó, sudbook.com.br barra Zé Cirilo Difusora. Entre lá que estão todas as explicações. Ali tem a Ana Kelly dizendo assim, ó, Eu sou humilde, eu mereço ganhar, mas quem vai saber eu sorteio, minha querida amiga. Olha, ó, vou ler mais uma vez. Concorra a um iPad mini, muito simples para participar. Basta criar sua conta na rede social. Tão ouvindo? Sudbook.com.br E na nossa página, Zé Cirilo na Sudbook. E dizer porque você merece ganhar um iPad mini. Aí como é que você vai fazer? A frase mais criativa vai levar na sexta-feira o mais cobiçado tablet de todos os tempos. É legal, né? Vai ser sexta. Então você já sabe. Faça sua conta e porte lá na nossa página uma frase bem criativa. Você tem que fazer sua frase. Vem se juntar à rede social criada por um maranhense que veio para revolucionar as relações online. Ah, que legal, né, Léo?